Meninos e meninas, hoje eu vim então mostrando a minha pequena compra, né? Eu vendi meus 10 panos de prato lá, o puxa-saco, ganhei um dinheirinho, então investi em barbante e lã. Não gastei tudo, é claro, né? Mas eu fui, comprei essas lãs e esses barbantes pra tá fazendo o caminho de mesa. É o uroroma brilho, né? Aí, vamos ver a cor aqui, 406 metros e a cor é mil vermelho, ouro, que ideia é com ouro, né? O verde, gente, eu queria outra cor, porque o caminho de mesa que eu mostrei aí no vídeo, ele era um verde mais claro que esse, Mas não tinha mais, tanto é que até no One a cor verde, é tipo um verde bandeira com brilho também, não tem mais, tive que pegar outra cor. E eu mandei foto pra cliente pra ver se ela aceita com essa cor, mesmo se ela não estiver aceitando, eu vou tá fazendo o caminho de mesa, porque ele ficou lindo. É um caminho de mesa que eu mostrei aí, um quadrado grandinho, que eu mostrei feito com cru, vermelho com brilho e verde com brilho, é bem lindo. Ó, daí esse verde, ele é um verde, um verde musgo ouro, cor 804 e 406 metros. Mas eu achei ele bonito também, né? Só que como é Natal, né, gente, vai muito ligeiro, né, as cores, né? Comprei essa lá, gente, mais bebê, pra tá fazendo a encomenda de sapatinho, toquinho e luvinha. Olha que lindo, vamos ver a cor, é 0620 e no amarelo não tinha mais bebê, né? Então eu peguei esse aqui, essa lã é mais cara, é suave e bebê, muito boa pra trabalhar com ela, ela é bem macia, gente, bem macia mesmo. Não que essa não seja, mas essa é, parece um seda, sabe? Ela é muito boa. Mas peguei esse aqui, então, no lugar, já que não tinha mais bebê. Essa foi a minha comprinha, gente, de hoje. E vou tá aproveitando e mostrando o que eu fiz, gente, eu queria tanto fazer uma guirlanda e fiz. Não sei se eu vou ter venda, né, agora, porque não sei se dá tempo ainda. Dá, né? Se não compraram, dá tempo. Mas eu fiz. Se não vender, vai ficar pra mim. Olha que linda. Eu fiz pelo vídeo-aula da Carla Cristina Crochete. Carla Cristina Crochete. Só que na vídeo-aula dela, que aqui, ó, são nove pontos altos e oito picôs. Só que aqui, ela, na segunda carreira, ela faz sete pontos altos e seis picôs. Só que o meu tava ficando arcado, acho que o meu ponto apertado, né? Então, eu fiz a mesma quantidade aqui, eu fiz aqui. Daí, ele não ficou mais arcado, ele ficou certinho. Olha que lindo. Aqui, eu colei uma pérola, um lacinho normal, colei, cola de silicone, alcinha já, ó, que linda. Eu amei, gente. Fica muito linda. Eu botei na minha porta, ela fica muito linda. Então, é isso aí, gente. É, quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe seu like. Se gostou desse vídeo, deixe um comentário. Se gostou da minha guirlanda, da minha comprinha, tá bom, gente? E é isso aí, vamos crochetar, né? Vamos produzir coisas de Natal. Eu acredito que dá tempo ainda, né? Porque eu tenho coisas até de pano de prato pra fazer de Natal. Acredito que venda, né? Eu vou postar nas redes sociais. Vamos ver. Então, é isso aí, gente. Um grande beijo a todos vocês.